Olá pessoal, tudo bem? Na próxima sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021, às 14 horas, o Consórcio Suíno Paulista promoverá uma nova rodada de negociação. Na ocasião, eu, Leandro Alebrante, junto com meu colega Maurício Prata, estaremos abordando dois temas de relevância para a produção de suínos. O uso do Premix High G Swine e o uso de Premix Enzimas. Aguardamos vocês lá. Até breve!